Já curte notícias. O assunto desta manhã, o motivo desta audiência, foi sobre a inauguração da BR-101 e o acesso aos moradores que moram em outras localidades e ficaram prejudicados com a ida e vinda. Há exemplos deles, aqui tem um hoje aqui, que é a prova viva, outro dia passou do jornal, e essas pessoas estão sentindo muita dificuldade em se locomover para chegar aqui até o centro da cidade. Foi feito o trabalho, está sendo feito ainda, mas para as pessoas, os pedestres, não estou vendo melhora, por isso que convidamos os engenheiros para eles falarem alguma coisa para a gente e dar uma esperança de uma melhora, porque esteve aqui, por sinal, muito educado engenheiro da TOC, ele explicou, trouxe o projeto. Com essa cobrança, eles criaram mais duas alças, os engenheiros aqui entendem bem, eu sou formada em outra área, mas deu para entender, mas para a população que se locomoveu os pedestres, não melhora. Então, foi inaugurada a BR-101, mas ficamos, sim, prejudicados e esperamos, primeiro em Deus, e segundo nos homens, que eles tenham uma solução para a nossa população. Eu, como presidente desta casa e demais colegas, somos muito cobrados e é o nosso dever lutar pela população. Nós nos elegemos para isso, para lutar pela população. Muito obrigada.